minhas comprei cenoura e bronze aqui fator 30 com que preserva o colágeno comprei esse esfoliante capilar da alfa line comprei esse moço de limpeza facial da nívia e vou mostrar pra vocês essa botinha da puma que eu ganhei de presente linda olha estava doida por essa botinha e ganhei ela de presente é muito linda um rosa bebê muito fofo eu amei eu comprei esse escorredor de louça vermelho comprei esse tapete de pezinho colocar no banheiro comprei também essa pasta para dar brilho nas minhas panelas que eu gosto das minhas panelas bem areada e brilhando comprei esse rodinho de pia porque o meu já tava velhinho comprei esse borrifador aqui para eu fazer minhas misturinhas que eu faço comprei essa fruteira de mesa ó toda trabalhada tá vendo em detalhes tem esse no meio tem essas rosas desenho de rosa comprei esses dois paninhos pra pia dois panos de pia comprei esse saleiro de plástico comprei esse porta farinha de vidro e pra finalizar quem é de presente essa panela tava querendo muito essa panela olha ela vem com essa tampa de vidro é pesada tampa ela é toda de teflon por dentro é uma frigideira grande né ó linda tava doida para essa panela para fazer as coisas ela é ótima ótima mesmo espero que vocês tenham gostado tá e até o próximo vídeo tchau